Chuva, os trabalhadores se reuniram em frente à prefeitura. Eu toco o dinheiro na mão. Eu espero, pessoal. Em assembleia, eles avaliaram as propostas de pagamento do 13º salário. A Verde Vale propôs pagar em quatro parcelas até o mês de maio do ano que vem. E ainda informou que teria que parcelar o pagamento de janeiro referente ao mês de dezembro, também em quatro parcelas. A Glória propôs pagar o 13º em três parcelas até fevereiro. Mas a proposta não foi aceita oficialmente porque foi mandada apenas por e-mail. Ao ouvir os números, a categoria ficou indignada. Os trabalhadores decidiram que não vão aceitar o parcelamento do 13º salário e que vão permanecer em greve. Eles também querem mobilizar os funcionários da rodovél que voltaram hoje ao trabalho para cruzarem os braços. Durante o dia, hoje, a gente vai conversar com esses trabalhadores da rodovél para voltar para o movimento a partir da manhã. Ou seja, os trabalhadores decidiram que daqui para frente é as três empresas juntos. Então, não existe a possibilidade de uma negociação separada. Como se trata de um consórcio, eles têm que se acertar. Ou rompem esse consórcio uma vez e chamam uma nova licitação porque o trabalhador não quer mais ter a preocupação de se em janeiro vai ter o tique ou o salário. Então, tanto a empresa rodovél e a empresa Verde Vale está na cara que não vai ter condições de honrar com seus compromissos do Vale de Alimentação e o pagamento de dezembro agora para janeiro. Em seguida, os trabalhadores fizeram uma passeata pelo centro de Blumenau como forma de protesto. O salário é uma coisa sagrada, então não existe a possibilidade de qualquer tipo de parcelamento já que eles trabalharam o ano todo, receberam a vista, adiantado e a vista. Então, o trabalhador quer receber só o 13º em dia.